DJJJK Um pique americano pai Só com carinha Tô jogando vizinho A escola à vista Amanhã nós de novo na pista De globo com o peito de 30 Ticolete e fitão da Adidas Lucrando muito na lojinha Sempre que cê não afirma Bala love estiga azadia Que cola no baile joga esse calcinha DJJJK Num daily tá posturado Com cara de cafajés Disfarçado alinhado DJJJK Num daily tá posturado Com cara de cafajés Disfarçado alinhado DJJJK Num daily tá posturado Com cara de cafajés Disfarçado alinhado Já fica na intenção De sentar no pau de vilão No pau de vilão De sentar 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 no pau de vilão No pau de vilão Senta como esse despi Que tá de pensar na mão Senta para o DJJ Que tá de pensar na mão De sentar no pau de vilão De colete para fal Bandoleira camuflada Passar 47 Com vidão de goiabada JJK Fez a vaca vira sucata JJK Fez a vaca vira sucata Foi só rajadão no famoso Cara de lá Foi só rajadão no famoso Cara de lá Foi só rajadão Eita tararã Tipo assim ó Se esta feira dia de baile Tava lucrando no plantão DJJK Que bate pra sua visão Então convoca suas amigas Pra brotar aqui no escadão Convoca, convoca suas amigas Pra brotar aqui no escadão Ela embrasada de bala De balear no copão Passarra na ponto 30 Dos menor da facção Passarra na ponto 30 Dos menor da facção Senta para o DJJ Que tá de pensar na mão Passarra na ponto 30 Dos menor da facção Passarra na ponto 30 Ei Diretamente dos Estados Unidos Filha da puta DJJJK Muito avançada na putaria Hahahaha Eu Amor DJJJJK Quando o PH chega nós no Youtube Fudeu Hahahaha 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 Tchau